Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Pessoal, tô logo após o último vídeo. Tô com 5.300 dólares. Tô com umas skins insanas aqui no inventário. E hoje eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou vender essa daqui. Vou vender essa daqui. E, mano, eu vou vender essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 10 skins inventário. E eu vou fazer o seguinte, guys. Vou tentar ganhar algumas Alps a unha aqui. Que hoje a gente vai fazer um contrato com aquelas 10 skins ali. Loucura, mano. Hoje é loucura. Bora lá. Lembrando, código C4 ativo. 40% de bônus. Mais brindes aí, mano. Mano. Quase, quase veio. Mano, se a gente conseguir 3 Alps dessa daqui, mano, A gente vai fazer um contrato ali absurdo, cara. Absurdo. Muito difícil conseguir 3 Alps. É difícil conseguir 1. Tem que ter sorte. Mas quem sabe, né? Quem sabe. Vamos lá. Se vier 1 aí já tá interessante. A gente já... Olha, velho. Olha, mano. Que desgrama. Se vier 1, a gente já pega ela, coloca no lugar daquela luva lá e vende a luva e vem pra cá de novo. Vamos lá. Deu ruim. Bora lá. Vamos ver aqui agora. Veio uma. Veio uma. Veio uma. Veio duas. Que? Veio duas. Mano, e uma abertura. Que isso, cara. Mano. Sorte demais. Sorte demais, cara. Veio duas e uma abertura de 10, cara. Mano, essa caixa aqui, velho. É uma das melhores caixas do SESGONET de todos os tempos, cara. Ela e aquela unha que a Rabara que tinha antigamente e que não tem mais. A unha que a Rabara foi e ela ficou. É uma das melhores caixas que já teve no SESGONET. Acho que é uma das melhores que vai ter, mano. Essa daqui, a nova caixa de faca ali, ó. É um combo perfeito, cara. Na moral, essa caixinha aqui é uma caixa relativamente barata as outras caixas que tem aí, né, cara. O preço dela é praticamente o preço de uma caixa na Valve. Vamos abrir três aqui. Modo rápido. E... Vem mais uma. Não acredito. Não acredito. Pegamos três em 190 dólares, cara. Nossa, mano. Conseguimos, cara. Conseguimos, cara. Uma, duas, três. Mano, vamos fazer o seguinte, então. Vamos vender essa daqui. Um, dois, três, quatro, cinco... Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Temos onze itens. Vendo um item mais baratinho aqui, que é essa daqui, eu acho. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Temos onze ainda, cara. Mano, vamos ter que vender um item mais barato aqui de novo. Mano, temos aqui, velho. Trezentos e oitenta. Vamos abrir uma caixa de faca aqui, viu, que vem? Vai que vem uma coisa mais cara aqui. Bora lá. Caixinha do excesso. Bora lá. Vai que vem uma coisa mais cara do que duzentos dólares aí, velho. Hum, se ficasse na tala, não era bom essa daqui, não. Não é interessante. Duzentos e treze. Eu acho que é mais cara que aquela dali ainda, velho. É mais cara que essa daqui. Vamos vender. Vamos ficar com ela. Temos cento e oitenta. Cento e oitenta. A gente pode abrir duas farinhas de aço muito rápido. Tá, não deu... Nossa, deu muito ruim. Nossa, a farinha de aço foi pro lixo agora. Vamos abrir dez blazes. Vai que a gente pega uma blaze. Vai que vem uma blaze, velho. Hoje parecendo dia da sorte. Bora lá. Bora, bora, blazinha, blazinha, blazinha. É com três de novo? É com três? Será que o três é o número da sorte hoje? Bora, três é o número da sorte? Oiê, 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 oiê. Nossa, não. Só que não, velho. Manos, vamos lá. Vamos parar de enrolar então. Seguinte, manos. Vamos tacar no contrato aqui. Temos dez itens. Seis mil e setecentos dólares, cara. Isso daqui dá trinta e cinco mil reais praticamente aí, velho. Mano, muita grana. Mano, trinta e cinco mil reais no contrato praticamente aí. Loucura. Nunca faça... Mano, faz se você tiver dinheiro sobrando, mas tiver que profite aí. Contrato é uma coisa que não compensa. Cara, eu não sei se vai ter algum item tão caro assim, tá? O CS, os botes do CS aí, tal, normalmente tá aparecendo, passando problema aí por conta desses banimentos da Valve e tal. Eu acho que, pra não pensar, pode ser que dá problema. A gente tem que fazer esse contrato aqui picado. Eu espero que não. Vai que tem, né? Mas vamos tentar aí, velho. Bora lá. Não tem item. Pessoal, os botes do CS tá passando por problema aí recentemente, cara. Por conta desses banimentos da Valve aí. Não tá tendo item muito caro no mercado. Os caras não tão arriscando. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos tacar três aqui. Mil, dois mil dólares. Será que vai? Não, tem cara do céu. Eita, pega. Vamos tentar. Mil e quatrocentos. Mil e quatrocentos foi. Mil e seiscentos. Beleza. Profite. Tiramos uma M9. Vamos colocar agora mais três itens. Mil e trezentos. Foi também. E, nossa. Aqui foi prejuizado. Nossa, aqui foi prejuizado. Aqui foi triste. Três cento e... Três não vai. Três de cem não vai. A luva custa mil e setecentos, velho. Pera aí. Vamos ter que fazer o seguinte, guys. Vamos ter que tentar uma tática louca aqui, velho. Tentar uma tática bem louca aqui. Vem aqui o conforme. Vem uma baratinha ali. Vamos abrir essa daqui. Quase veio a luva. Mano. Essa, essa e essa. Mil e oitocentos e quarenta e sete. Não vai. Essa daqui não vai pro contrato. Não consegue. Essa, nossa, essa daqui já foi. Vamos tentar isso daqui, então. Essa, essa e essa. Mil e oitocentos e quarenta e quarenta. Não vai. Mano, acabou com a casa assim, cara, do site. Dois e cem vai? Não vai. Não vai. Seis mil. Não vai. Mano, F, velho. F, na moral, velho. Será que assim vai? Oitocentos e dez foi e veio. Outra luva de mil e setecentos. Não creio, mano. Não creio, velho. Temos duas luvas de mil e setecentos, cara. Mano, terminamos no profit de mil dólar. Cara, terminamos no profit de mil dólar. Mano, infelizmente não deu pra fazer o contrato, mas ó, pegamos mais uma luva, pegamos uma baionei marble fade, mesmo dando ruim ali. Essa, essa daqui, mano, essa daqui foi um profit absurdo. Insano, mano. Insano. César a gonete, cara. Código C4 aí, formulário na descrição. Entra no Discord participar dos sorteios. É isso. É nóis. Valeu. Falou. Fui.